E deu esporte interativo no primeiro round entre as emissoras de TV fechada no que diz respeito a Campeonato Brasileiro. É sobre audiência e a briga a respeito do pay-per-view que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vou começar o vídeo falando a respeito de audiência na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. A grande pergunta era como o esporte interativo irá se sair em relação a números de audiência na comparação com o Sport TV, tradicional canal que exibe os jogos em TV fechada. E dá pra dizer que o esporte interativo ganhou de lavada na primeira rodada. Com Palmeiras e Fortaleza, a nova emissora alcançou 4,79 pontos de média de audiência durante os 90 minutos de bola rolando. Pra comparar, o Sport TV com Fluminense e Goiás teve 2,4 pontos, ou seja, metade da audiência apenas de Palmeiras e Fortaleza. Tem alguns outros números impressionantes. O esporte interativo, que transmitiu seu jogo na TNT, se tornou o primeiro canal entre todas as TVs fechadas em audiência durante o período do jogo. Se a gente incluir também a TV aberta, foi o quarto canal com maior audiência, atrás apenas de três emissoras da TV aberta durante o período em que a bola esteve rolando. Esses 4,79 pontos garantiram ao esporte interativo 42% a mais de audiência do que todas as emissoras de esporte em TV fechada somadas. Quer mais? 2,8 milhões de pessoas foram impactadas durante a transmissão de Palmeiras 4 e Fortaleza 0. Pra quem não tá muito habituado a números de audiência na TV fechada, eu peguei alguns números de comparação. Vasco e Santos, por exemplo, na semana passada, jogo de volta da Copa do Brasil em São Januário. O Sport TV transmitiu essa partida e alcançou 4,03 pontos. Já Atlético Mineiro e Nacional, jogo da Libertadores da América em Minas Gerais, foi transmitido pela Fox e teve 3,68 pontos de média de audiência. Com os quase 5 pontos de audiência, o esporte interativo alcançou uma média típica de final de Liga dos Campeões da Europa. Mas esses números excelentes, na minha opinião, tem tudo a ver com a presença do Palmeiras, que é o grande combatente da Globo nesse momento. Como todo mundo sabe, o Verdão ainda não chegou a um acordo com a Globo nem pra transmissões das suas partidas em TV aberta, muito menos em pay-per-view. Na próxima quarta-feira, por exemplo, o esporte interativo transmitirá Fortaleza e Atlético Paranense, jogo na capital cearense, a partir das 9h30. Esse jogo concorrerá com Goiás e São Paulo e Vasco e Atlético Mineiro, dois jogos em TV aberta. Até por isso, certamente os números de audiência do esporte interativo serão bem inferiores a esses quase 5 pontos alcançados no último domingo, quando a concorrência era com Fluminense e Goiás, que jogavam no Maracanã debaixo de fortes chuvas. A grande pergunta dos torcedores palmeirenses nos últimos dias é, o Palmeiras vai ou não se acertar com a Globo? E o que pega nesse momento é o valor prometido pelo pagamento do pay-per-view. E aí há uma explicação muito importante que eu quero dividir com você que assiste ao canal do Nicola. Hoje, o pay-per-view se tornou responsável por uma grande desigualdade na distribuição de receita no que diz respeito à televisão. De acordo com o novo modelo que entra em vigor a partir do Campeonato Brasileiro de 2019 para a TV aberta, 40% do bolo é dividido de forma igual entre os 20 integrantes da Série A. Outros 30% ficarão de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com o número de partidas exibidas em TV aberta. Ou seja, estamos diante de um modelo bem melhor que distribui as cotas de maneira mais igualitária. Mas é no pay-per-view que essa diferença vai para o espaço. Tem alguns números que são alarmantes. São 600 milhões de reais que serão divididos entre os 20 clubes no que diz respeito ao pay-per-view. O problema é que Flamengo e Corinthians ficarão com 230 milhões desses 600 milhões de reais. Ou seja, apenas dois clubes terão direito a 38% do bolo. Dessa maneira, restam 18 clubes para dividir 62%. O Palmeiras não tem aceitado o valor oferecido pela Globo. A primeira proposta na casa dos 72 milhões de reais. Assim como terá direito como cota nessa temporada o São Paulo. O Palmeiras gostaria de se aproximar dos 110 milhões de reais do Corinthians e dos 120 milhões de reais do Flamengo. A Globo alega que o Palmeiras não tem torcida suficiente para justificar tamanho investimento. Já o Atlético Paranaense, outro clube que não fechou com a Globo pelo pay-per-view, soltou uma nota nessa segunda-feira afirmando que não aceitará, em hipótese alguma, entrar no pay-per-view. É que a oferta para o clube paranaense foi de apenas 6 milhões de reais. Ou seja, temos Flamengo ganhando 120 milhões de reais, o Corinthians ganhando 110 milhões de reais, o São Paulo faturando 72 milhões de reais e o Atlético Paranaense ficaria com 6 milhões se aceitasse a sua oferta. Os mesmos casos são vividos, por exemplo, por Chapecoense e CSA, que tem a cota mínima de 6 milhões de reais, uma completa discrepância no mesmo campeonato. Antes de encerrar o vídeo, queria saber sua opinião a respeito das cotas de televisão. Se você curtiu o vídeo, por favor dê um like, além de se inscrever no canal e acionar o sininho, assim você é notificado toda vez que fizer um vídeo novo ou uma live. Ah, e antes de fechar, usa o espaço para comentários para deixar sua crítica, sugestão, opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!